Hoje eu vi o Marcos Mignon Marcos Mignon de batom Mignon de batom, com pompom de crepom Vi um edredom, vinhom no edredom Fiz ultrassom, tinha o bombom Botei moletom do Mignon E vi moletom do Mignon com meu cabeção E agora sobe o som Tuplec, tuplec, tuplo, tuplec, tuplo Virei garçom do Mignon, tudo bom? Eu quero bacon, só tem filé Mignon com champignon Mostrei Pokémon com acordeão marrom Vi mini Mignon na minha mão e noutra vi o caldeirão Mignon falou, agora aumenta o tom Tuplec, tuplec, tuplo, tuplec, tuplo Meu nome é Lucas Cunha e esse é o Marcos Mignon Isso a Globo não mostra não